Olá pessoal, você que está chegando agora na TV Scala, seja bem-vindo, deixe aí o seu like, você que não é inscrito da TV Scala, venha fazer parte da TV Scala, inscreva-se aí embaixo para ajudar a TV Scala a crescer muito mais. Certo, agora vamos sem mais delongas, vamos para a primeira notícia que está gerando muitos comentários nas redes sociais. Olha só pessoal, o MC Gui resolveu gravar uma live se esclarecendo para a imprensa e para o público brasileiro que o vídeo que ele fez lá rindo da criança, que é a criança que estava na Disney também, só que a criança é uma menininha que está fazendo tratamento quanto ao câncer, a quimioterapia e ela está agora num processo bem avançado da quimioterapia e os pais resolveram levar a criança para Orlando para que a criança também possa passar por esse momento difícil, mas ela indo para a Disney, claro uma criança, a gente não sabe ainda a idade da criança, mas ela foi para a Disney para poder se divertir e desfocar um pouco da quimioterapia. Só que quando a criança encontra lá o MC Gui lá no trem em Orlando, ela acaba numa situação frustrante, constrangedora, que vocês que viram o vídeo tem aqui na TV Scala abaixo, precisa aí e também já está em todos os blogs, redes sociais aí, mundo afora. O MC Gui coloca a criança numa situação constrangedora. Ele ri, ri da criança e coloca ali também, faz piada da criança com seus colegas e seus amigos que também estão em Orlando. Só que dessa vez a imprensa, o público, não perdoou a atitude de MC Gui. Ele vendo que a coisa estava ficando preta para ele ou a situação estava ficando nada, nada legal, ele resolveu agora gravar um vídeo esclarecendo que o que aconteceu no vídeo não foi um preconceito da parte dele e ele, segundo ele, isso são palavras do MC Gui, você vai ver aqui na sequência, ele diz que ele não cometeu bullying com a criança. Isso é interpretação da imprensa, ele não cometeu bullying. Segundo ele, agora nós que estamos assistindo esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, você que assistiu o vídeo que o MC Gui fez, que foi uma live, olha, ele fez uma live lá no trem no momento que ele encontra a criança, viu? Ao vivo, no momento que a coisa é ao vivo, tudo pode acontecer, né? E isso aconteceu, está gravado, se jogou na rede, ó meu filho, já é tarde demais. Mesmo que você tenha apagado os vídeos do seu Instagram, mas já caiu na rede, o vídeo aí está rodando aí Brasil, mundo afora, já foi compartilhado e você caiu na imprensa, a imprensa só está reproduzindo aquilo que você fez e é imperdoável. Agora você, claro que a gente é imparcial, a gente vai mostrar sim o seu esclarecimento, agora se você que está assistindo a TV Escala, que vai decidir. E aí, você perdoa ou não perdoa o MC Gui? Vamos assistir o vídeo do esclarecimento do MC Gui? Vamos lá? Então vamos assistir. Comenta aqui embaixo o que você achou da explicação do MC Gui. Se não der audiência hoje, a gente desiste. Boa noite, gente. Bom, resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o assunto que repercutiu. de uma forma injusta, de uma forma que, infelizmente, eu não tive como me pronunciar com respostas, não só para os internautas, como até para amigos, pessoas que eu conheço, pessoas que conhecem a minha índole e acabaram lendo vários portais de notícias que divulgaram, dizendo que eu estava fazendo bullying com uma criança que estava no trem. Bom, eu vou explicar um pouco para quem não sabe, eu estou em Orlando, nos Estados Unidos, de feras mais um ano, com a minha família, num mês de Halloween, que eu sou apaixonado pelo Halloween, porque gosto de ir aos parques, assim como eu fui os dias anteriores. E hoje foi um dia que eu decidi ir em mais um parque com a minha família, que foi no Magic Kingdom, um parque da Disney, que é o maior parque que tem aqui de Orlando. E hoje lá aconteceria mais um Halloween, a noite do Halloween, e é onde eu encontrei uma família no trem que pega do estacionamento, nós estacionamos o carro, até o parque. E nesse trem eu encontrei várias pessoas, e principalmente essa família, que estavam fantasiados para curtir o Halloween do Magic Kingdom. Eles estavam como personagens do Monstros S.A., que é um filme muito famoso, que eu assisti na minha infância e já assisti diversas vezes. E eu achei aquilo incrível, eu achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar. E naquilo eu acabei meio que fiz um vídeo. E eu primeiro vi o cabelo da mãe da menina que participou do vídeo, onde eu filmei a família inteira e postei nos meus stories, onde estava com o cabelo igual de uma das personagens, e a menina também. A todo momento eles estavam da forma que eu mostrei no vídeo, não foi algo que eu filmei, ou que eles viram e se sentiram constrangidos. Que tanto é que depois que a gente fez o vídeo, desceu todo mundo junto, o parque não estava tão cheio, o trem também, por conta de ser de tarde. E conversamos, demos risada, todo mundo, tirei foto com outras crianças também. E em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém, ou fazer bullying, principalmente com uma criança. Que algo mais forte que eu sempre tive em minha carreira foi o meu público-team, que fez, tenho certeza, há 5, 7 anos atrás, se hoje eu estou aqui, é muito pelo público-team que eu sempre tive. E aqui nesse vídeo, se realmente ela se sentiu constrangida, eu iria na hora pedir desculpa, não iria ter postado nada, não iria estar dando risadas de algo que eu achei engraçado e a pessoa não. E claramente, eu estou aqui também para poder pedir desculpa para as pessoas que interpretaram da forma errada, da forma que os sites que divulgam, os sites de fofoca, portais de notícias, acabaram postando. Essa jamais foi minha intenção, eu nunca na minha vida quero ter essa intenção de poder prejudicar alguém, principalmente a minha pessoa. Eu tenho minhas afilhadas, são crianças, eu tenho primos, eu tenho minha irmã, eu tenho minha mãe, eu tenho uma família por trás, que, tipo, está comigo, sabe? Eles me deram esse respeito e jamais eu vou poder desperdiçar, querer pensar em besteira. Então, eu quero muito, muito, tipo, pedir desculpa se alguém realmente se sentiu constrangido pelo vídeo, mas essa jamais foi a minha intenção.